Precisamos urgente falar sobre o olavismo cultural. E aí galera, beleza? Cara, esse vídeo aqui é pra falar que eu estou abrindo mais uma playlist, né, chamado Olavismo Cultural. E por que que eu tô dando esse nome? Porque eu vejo umas coisas acontecendo no meio dessas nandetes, desses lunaticabastos, cheat time, que eles têm um dedo lá do astrólogo lá, né, o senhor, que, como é que eu posso dizer? Ah, o senhor lá, aquele lá, que vocês conhecem, né? E eu vejo uma coisa muito bizarra, que foi num hangout que eu fiz lá, né, em Ciudad de Vingadores, eu perguntei o que era esse marxismo cultural que esses caras pregam tanto, né? E aí o Cássio, né, o Cássio Kennedy, que é um cara conservador, ele assiste o vídeo usando Moura, ele falou que seria inversão de valores, né? Ele deu isso mais ou menos como exemplo. Mas eu não achei que não fez muito sentido, né, porque o que ele explicou lá não fez muito sentido. Mas eu posso trazer esse argumento da inversão de valores para o olavismo cultural, né, e esse eu vou falar o que é o olavismo cultural, tá? Esse sim é a inversão de valores, onde nós temos o oprimido defendendo o opressor. Por exemplo, nós temos a classe operária, né, vou usar um termo bem esquerdista, bem marxista agora, nós temos o pluretariado defendendo o capitalista. É muito bizarro, onde a gente vê pessoas que estão literalmente na merda, né, defendendo o capitalismo, né, defendendo meritocracia. Tipo, o cara que não consegue arrumar emprego, tá na merda, mano, e defende o capitalismo, entendeu? Tipo, o oprimido defendendo o opressor, né, você tem aí, às vezes, alguns, por exemplo, o Bolsonaro, né, ele tem, ele diz que ele tem amigo gay, né, aí você vê lá um amigo, o cara que é gay, que defende um cara que fala que ser gay é falta de surra, é falta de apanhar, tipo, entendeu? Não faz sentido nenhum, cara. Então, essa é a apresentação. Então, isso é o olavismo cultural, é a inversão de valores, onde você tem o oprimido defendendo o opressor, né. Cara, é bizarro isso, cara, ridículo. E aqui, como eu disse, nessa playlist, eu vou trazer um pouco do que eu considero, do que eu vou tentar mostrar pra vocês, um pouquinho do olavismo cultural, e naquela temática nossa, né, de diminuir a babaquice no mundo, que essa é a proposta do canal. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui.